Me chamo Vanna Zanoni, tenho 18 anos de empresa e sou formada em vestuário, sou formada em consultoria e moda e estou me formando em processos gerenciais agora. A La Moda é uma história da minha vida, realmente. Então, eu comecei cuidando da filha dos donos, na época tinha 3, 4 aninhos, então foi aí que começou a minha história na Lança Perfume. A Lança não existia, naquela época era confeccionado roupa de criança, era a La Moda Bambini, depois veio o Recti, que veio várias outras pequenas marcas, mas que deu um impulso para a Lança Perfume futuramente. É emocionante, porque hoje tu vendo a história lá atrás, de como começou, de quem fazia, quem costurava, e hoje tu vê a Lança Perfume da forma que está, é gratificante fazer parte dessa história. Foi tudo muito de repente, tipo, nos momentos que eu mais precisava, a Lança Perfume apareceu na minha vida. E depois comecei, tipo, a querer aprender as coisas da confecção, da empresa. E aí eu comecei a costurar, a bordar, tanto é que a primeira pessoa que me ensinou a sentar numa máquina, que hoje eu sei costurar, foi a Dona Vera, foi ela que me ensinou a costurar. E na época eram nós duas, nós duas bordávamos florzinha, porque era roupa de criança, nós bordávamos as florzinhas nas máquinas, e ela sempre me incentivando a aprender outras operações, outros processos de dentro da empresa mesmo. E aí eu fui, passei por várias máquinas, aprendi toda a parte de confecção mesmo, de costura, e fui subindo degrauzinho por degrauzinho. Aí quando a Lança Perfume realmente surgiu, aí eu comecei como analista da marca, tipo, a fazer ficha técnica, arrumar desenho, cadastrar, solicitar compra de materiais. E aí fui, degrauzinho por degrauzinho, e hoje eu estou de líder de um setor da empresa. Eu lidero o setor de pesquisa e inovação, então hoje eu estou com 15 pessoas, mais ou menos. Quando a gente para para pensar em sentimentos, é complicado, porque assim, a gente se vê, eu me vejo parte da Lança Perfume. Pelo simples fato de tu desenvolver ela, tipo, de saber que tu tens um pontinho moleteu, sabe? Esse ponto já me deixa, assim, super empoderada. A partir do momento que tu começa a usar as roupas da Lança Perfume, tu chega num lugar, tu já não é mais qualquer uma, ou normal, tu já é diferente. Eu acho que essa mulher forte, ela é guerreira, ela luta pelo que ela quer, ela é incentivadora de outras pessoas, ela é exemplo para outras pessoas, e eu me sinto isso.